Oi e aí galera da família de terra beleza Orlando é hoje vamos tá dando uma pausa aí é um ficar uns e talvez que uns 10 dias fora vou visitar meus pais em Juazeiro do Norte então vamos ficar esses guerreiros aqui ó trabalhando uns dias vamos ver aí estão colocando barro aí nesses buracos que tá do lado de baixo é para tampar essa esses vão que tá aqui né esse daqui é barro e eu queria mostrar isso daqui para vocês aqui são os tarugos né que vem nas portas e janela né e aí a gente coloca esse estoco assim para eles sustentarem melhor essa aqui tem que vir bem no prumo então aqui é onde você fixa os batentes né esse daqui foi o adiante dessa semana hoje faz mais eu acho que é oito dias é que começamos Taipau e já vamos na terceira piada é vamos ser mais cinco então eu vou estar aqui até dezembro mais ou menos 14 de dezembro é vamos dar mais uma força aí para ver até onde nós chega né é também também trabalhoso né muito calor bem quente estamos trabalhando aqui todo dia e vamos pegar essa pausa aí desses três dias para a gente pegar mais um com a tranquilidade aí né para voltar agora em novembro para cá o terror vamos tá fazendo entrevistas aí em Juazeiro eu vou estar entrevistando uma galera aí bem legal né que tá fazendo também bioconstrução e permacultura e vamos continuar aí beleza vamos continuar aí continua no canal né visita aí o nosso a nossa lista de membros né na nossa área de membros tem um manual da bioconstrução que eu tô preparando já vamos 20 vídeo eu tô explicando passo a passo essa obra né como vocês não pode fazer e construir tranquilamente né sua casa Taipa de pilão essa Taipa de pilão tem muita manha tem muita manha tem muita coisa assim que é o passo porque é uma peça que se move entendeu é de três metros de tijolo então é assim tem suas coisas né parece fácil mas tem bastante coisa então é isso aí galera obrigado e vamos nessa hein semana que vem em Juazeiro